Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a MF3, Escola de Filosofia. Nessa nova fase que nos propomos, este aqui vai ser mais um conteúdo nesse contexto. Agradeço a audiência de vocês e o tema de hoje é a direita hegeliana. Antes, então, de prosseguir para o conteúdo, joinha, partilha, tudo isso ajuda muito. Voltando aqui ao tema, nós finalizamos Hegel, mas os temas levantados por este autor não, digamos assim, sumiram do mapa. Ele depois teve uma tradição que se estendeu após ele. E essa tradição se dividiu, pelo menos em duas. É a chamada direita hegeliana, ligada aos discípulos e tal. E a esquerda hegeliana, tendo como referência desta esquerda, Karl Marx como uma das referências. Mas poderíamos pensar também em Kierkegaard, entre outros. Enfim, esta direita e esta esquerda, nós vamos falar um pouco dela hoje, explicar um pouco a estrutura dela, o que isso significa. E hoje eu vou começar, na verdade, pela direita hegeliana. E também explicando aí o porquê disto. Vamos ao tema desta pílula direita hegeliana. E aqui eu selecionei duas citações, uma de Karl Marx e uma outra de Mao Tse Tung, para abrir, na verdade, essa reflexão, que é um tema geral que encamparia ela, seria o hegelianismo ao marxismo. Então, na verdade, é que agora, os preparativos, em função da obra do Marx, como eu tinha feito com o Hegel, agora será com o Marx. E para chegar em Marx, a gente parte de Hegel, ou dos desdobramentos da obra de Hegel, dos discípulos de Hegel, ou daqueles que se opuseram a Hegel. E aí eu citei, eu selecionei duas frases que eu acho que irá orientar esses próximos vídeos sobre o tema. O primeiro é do Karl Marx. Ainda que o objetivo hoje é falar da direita, eu quero abrir falando desse pano geral. Não é a consciência dos homens, eu estou lendo o meu roteiro, como sempre, não é a consciência dos homens que determina seu ser. Ao contrário, é seu ser social que determina sua consciência. Karl Marx. Isso aí será muito assunto para frente. Outra citação é de Mao Tse-Tung. Desde que Marx escreveu todas as coisas, que todas as coisas têm sua morte, como podemos dizer que isso não é aplicável ao próprio marxismo? Isso é muito curioso. Passando então à direita, propriamente Hegeliana. Esse roteirinho sempre segue aqui no vídeo para ajudar vocês. O que caracterizou a direita hegeliana é que ela defendeu, somos discípulos de Hegel, eu vou citar alguns nomes, mas, enfim, são nomes às vezes difíceis de decorar. Mas os temas, eu acho que é a questão mais importante. E foram dois temas, em torno da religião e do Estado. A título de curiosidade, alguns discípulos dele, aqui eu notei alguns, Karl Friedrich Goskel, Casimir Conrad e Georg Andreas Gaviller. Esses três discípulos da direita. Então, eles procuram fazer o seguinte desenvolvimento, a seguinte justificativa do pensamento de Hegel, no âmbito da política. O Estado bruxiano, como chegada final da dialética. Seria ali a manifestação, como auge da razão do Espírito. Seria a manifestação máxima do absoluto e da razão absoluta, eu diria assim, uma apropriação minha, encarnada, tornada realidade. Então, eles defendem esse ponto de vista. Isso depois, nós vamos retomar esse tema do Estado, do papel proeminente do Estado, um importante autor, que é o Karl Schmitt, lá na virada 1919-1920. É um importante teórico, etc., etc., que é estudado contemporaneamente, eu vou retomá-lo. E depois, o tema da religião. A proposta filosófica de Hegel torna os dogmas do cristianismo, articuláveis com a razão moderna. Então, são esses dois tópicos que essa direita vai desenvolver. Lembrando que, como professor, a gente apresenta a história do pensamento e não se trata aqui de eu me posicionar ou não, ou mesmo de eu também criticar o que esses autores desenvolveram. Eu acho importante, enquanto professor, apresentar de modo adequado todos os pontos, mesmo que, pessoalmente, eu me identifique mais, por exemplo, com a escrita hegeliana, mas, por exemplo, no aspecto religioso, tem importantes desdobramentos contemporâneos sobre a questão moderna e a questão do cristianismo, que, pessoalmente, eu aprecio, e vou encontrar isso nos hegelianos de direita, sem nenhum problema. E, em alguns casos, eu também não tenho conclusão nenhuma, apenas, enquanto professor, apresento a história e cabe às pessoas decidirem o que fazer com ela. Enfim, esta pílula é uma pílula mesmo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, que será sobre a esquerda hegeliana.